E olha quem veio tricotar histórias com a gente, a vovó Maricota, avó do grupo Tricotando Palavras. Maricota, Maricota, vocês me chamaram? Minha vovó é a Maricota, tem idade de montão, enche mais de uma mão, todo mundo se ajeita, prestando atenção, Maricota, Maricota. Tricota e conta histórias garantindo diversão, Maricota, Maricota. Canta, avó, encanta avó, conta avó. Ai, eu tô tão feliz, gente, por esse passeio, conhecer esse quintal. Ai, olha, eu tô deslumbrada, sabe? Porque vocês gostam de histórias assim como eu, não é verdade? Ai, olha, eu tenho muita história pra contar, sabe, gente? Cês tão com tempo? Sim! Ai, que brincadeirinha, sabe? Os meus netinhos sempre me trazem no porta-mala do carro. Que isso, vó? Brincadeirinha, brincadeirinha. Bom, então, vamos começar a tricotar palavras. Bora lá. Ai, onde tá minha cadeira de balanço? Eu vi, eu vi, tá ali, ó. Ai, me leva então, meu netinho. Quero! Eu te levo. Vem cá. Vamos lá, avó. Isso, leva, avózinha. Que eu vou contar as histórias que a vovó Maricota me contou. Vim de longe pra te contar Uma história bem divertida A tensão já vai começar É um, é dois, é três Tricotando palavras Tricotando palavras Tricotando palavras Tricotando palavras Tricotando palavras Tricotando palavras Roda, rodando, rodeio que há Vem para a roda pra gente brincar Sentada, roda, rodeio que há Preste atenção que já vai começar E agora, atenção Vou contar para vocês Uma história verdadeira É uma lenda brasileira O Tio Barnabé, vocês conhecem o Tio Barnabé? Era um senhor negro de mais de 80 anos Que morava num rancho coberto de sapê Lá junto da ponte O Tio Barnabé adorava ficar sentado Com o seu pé direito num toco de pau Em frente à sua casa Aquentando-se ao sol O Tio Barnabé sabia um montão de histórias de saci Será que ele pode contar uma? Espia só Saci, gente É uma coisa que eu juro que existe Gente da cidade grande que nem vocês não acreditam Vocês acreditam? Ah, por que que existe? Existe A primeira vez que eu vi um saci Eu era assim, ó Des tamanhação Faz feliz, compadre Isso foi no tempo da escravidão Que era da fazenda do Passo Fundo Do distinto com o Major Teutônio Compadre de Dona Benta Depois disso, quantos e quantos Mas vocês estão preparados pra saber quem que é o saci? Porque pode aparecer um por aqui Será que tem aqui nesse quintal? Pois ele É um diabinho que anda sorpo pelo mundo Carizando tudo quanto que é confusão que existe Arquem sabe o que que ele traz na cabeça? Capuço Que cor? Vermelho E na boca? Um cachimbo Arquem sabe onde é que tá a força do saci? É Tá na carapuça Quem consegue tomar a caracuça de um saci Torna-se senhor De um pequeno escravo E quanta confusão Ele caza Sai que ele faz? Sai que ele faz? Sai que ele faz? Ah, cedo O leite quebra a ponta das agulhas Esconde as tesourinhas de unha Batavam as cães no sopá Atormenta os cachorros Tropela as galinhas Percebe os cavalos no pasto Chupando o sangue deles Quando encontra um prego Vira de ponta pra riba Pra que espete o pé do primeiro que passar Tem as mardades novas Some o cacinha do wi-fi Deixa todo mundo doido, gente Saci não faz mardade grande Mas não há mardade pequenina que ele não faça Outro dia Eu lhe dei uma lição de mestre Sabe o que aconteceu? Tinha anoitecido Eu tava rezando Rezei Aí me deu uma vontade de comer pipoca Fui no terreiro Peguei uma espiga de mim Debulhei o menino na caçarola Peguei a caçarola Botei no fogo E vim cá pro meu canto Pra picar fumo pro meu pito Dali a pouco Ouvi um barulho Pensei cá comigo Será que é saci? Será que era? Será que é chachi? Deixa eu ver se não tem saci aqui E não é que era mesmo? Dali a pouco Um chacizinho pretinho 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 Quem cagou me apareceu na janela E ele Piu pra um lado Piu pro outro Veio vindo Veio vindo Revejando tudo Que nem mole velha Procurando as coisas dentro de casa Na minha gente Nisso o milho começou a chiar a caçarola Sacizinho Subiu em cima da panela E começou a fazer micage E adeus pipoca Cada grão de milho que o saci reza Num rebenta vira piruá Ara Mas eu fiquei bravo Quando ele pegou Meu cachimbo Seu danado Pegou o meu cachimbo E começou a fumar Eu disse Deixe estar seu coisa ruim Que eu se advortar outro dia E eu te curo Não deu uma semana Sacizinho Apareceu de novo Veio vindo Mas agora ele deu uma lição Vocês querem ver o que eu fiz com ele? Ai Ele pegou meu cachimbo de novo Ficou brincando com a brasa Porque o sacizinho tem furo nas palmas das mãos Sabe? E ai ele se sentou Cruzou as pernas Saci tem quantas pernas? Uma Mas quando quer cruzar as pernas como se tivesse duas O bicho é ligeiro O bicho é danado E começou a fumar O saci gosta muito do número sete Quando ele deu a sétima baforada Vocês querem saber o que aconteceu? Aham Contem comigo então Um Dois Três Quatro Cinco Seis E Sete O saci explodiu E saiu Pela Ventania É que eu tinha socado pólvora no fundo do cachimbo Quando ele deu a sétima baforada Bum Ficou com a cara toda queimada Carma, mas tá vivo, viu? Tá vivo Tem muito saci ainda por aí Ih! Olha uma Ih! Saci Saci Menino Saci 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 Menino Saci Ele é bem pretinho Tem um gorro vermelhinho Anda numa perna só Ele não dá ponto sem nó Ele fuma seu cachimbo Com todos ele apronta Só minha guia aparece ali É o Menino Saci Ih! Saci Saci Menino Saci 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 Menino Saci Menino Saci Menino Saci Menino Saci